Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A criptomoeda Baby Doge alimentada pela rede BSC se prepara para seu primeiro aniversário. Na segunda-feira, 30 de maio, a Baby Dogecoin, que é um dos projetos de criptomoedas baseados em memes mais populares, com mais de 1,4 milhão de seguidores no Twitter, se preparou para comemorar seu primeiro aniversário, tanto na blockchain, quanto nas métricas sociais a Baby Doge continua a mostrar força. O que é a criptomoeda Baby Doge, Baby Doge? Caso você ainda não esteja familiarizado com a Baby Dogecoin, Baby Doge, aqui está uma introdução de seu white paper. Lançada em junho de 2021, a Baby Dogecoin é uma das comunidades que mais crescem em memes de criptomoedas. A Baby Doge tem a missão de trazer criptomoedas para as pessoas comuns, ao mesmo tempo em que ajuda a salvar cães necessitados. A Baby Doge é construída na cadeia inteligente da Binance com tempos de bloco extremamente rápidos de 5 segundos e taxas de gás mais baratas do que a Ethereum. Após o nascimento da Baby Dogecoin, o CEO da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, que é um grande defensor da Dogecoin, enviou um tweet mencionando a nova criptomoeda, para a alegria da comunidade. De acordo com dados da TradingView, na exchange de criptomoedas OKX, Baby Doge USD está atualmente sendo negociado em torno de 8 zeros 1863. Com um valor de mercado de cerca de 268 milhões de dólares, a Baby Dogecoin é o centésimo sexagésimo terceiro criptoativo mais valioso por valor de mercado. Os dados da ferramenta exploradora de blockchain DS6CA mostram que atualmente existem 1 milhão 555 mil 836 endereços. Em contraste, por dados da ferramenta exploradora de blockchain Ethereum e Tesco, o número de endereços SHIB é 1 milhão 172 mil 56. Primeiro aniversário da Baby Dogecoin. Como a equipe do Baby Doge nos lembrou, o primeiro aniversário de Baby Doge é em 1º de junho. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!